Agora a gente fala da maior festa popular do planeta, porque o Procon Estadual segue com a operação que fiscaliza as vendas de abadás. A ação é para coibir práticas abusivas nas relações de consumo no Carnaval de Salvador. Há poucos dias da maior festa popular de rua, o Carnaval de Salvador, agentes da Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor, o Procon, e intensificou as fiscalizações nos pontos de vendas de abadás, que são os passaportes para blocos e camarotes nos dias da folia. Nós estamos com as nossas equipes desde o início dessa semana, monitorando, fiscalizando esses pontos de venda, para que possa também dar esse suporte ao consumidor, onde o consumidor não seja vítima de práticas abusivas, de comercialização indevida nesse segmento. As inspeções estão acontecendo em shoppings da cidade e vão até essa sexta-feira. O estabelecimento onde Carmen trabalha também recebeu a visita dos fiscais. Graças a Deus, a gente anda tudo certinho para o Carnaval ser 10. Liliane aproveitou uma pausa no trabalho e correu para garantir o abadá para curtir a sexta de Carnaval. E ficou feliz em saber que seus direitos estão sendo resguardados. Acho muito importante para o consumidor, porque muitas das vezes a gente é enganado, a gente tem compras... Você vai comprar um, o vendedor insiste, você acaba levando mais de um, tudo isso é ótimo a fiscalização em relação a isso. O estabelecimento que for pego em alguma irregularidade poderá sofrer sanções que vão desde processo administrativo até pagamento de multa de até 6 milhões de reais. Até o início da fiscalização, duas empresas foram autuadas. Outro que também aprovou o trabalho dos agentes foi Raílton. Eu acho importante o Proconta Fiscalização, não só esse evento e outros, porque abusa o consumidor, né? O superintendente explica que o consumidor quer se sentir lesado, pode denunciar através dos canais de comunicação do órgão. Nós temos 27 postos de atendimento em todo o nosso estado, capital, região metropolitana e interior, em parceria com a rede SAC. E também ele poderá fazer as suas reclamações, fazer as suas denúncias através da plataforma consumidor.gov.br ou através do nosso aplicativo ProcomBA Mobile. Obrigado.